Nós estamos de volta aqui do Salão de Móveis do Ponto Frio. É o primeiro salão que vocês fazem aqui, não é, Alcio? Isso, é o primeiro em São Paulo. Aqui são 5 mil metros quadrados, eles abriram esse espaço para 29 expositores, fornecedores do próprio Ponto Frio. Fornecedores tradicionais do Ponto Frio. E os preços estão lá embaixo. Você vai encontrar aqui preços bem acessíveis, não preços normais de um salão, né? Preços normais de uma loja, com todas as facilidades de loja, com a facilidade de você poder vir fazer a sua compra à vista, com o cheque predatado, no nosso financiamento, no nosso cartão de crédito. E a entrega? Funciona como se fosse uma loja. A entrega rápida? A entrega em 72 horas, no máximo. Em 72 horas. Vem cá que eu quero te mostrar aqui mais opções que você pode encontrar no primeiro Salão de Móveis do Ponto Frio. Uma cozinha como essa, vamos mostrar, chega mais perto? Um paneleiro duplo, certo? Um paneleiro duplo, um armário de geladeira e um armário duplo. Essa é uma cozinha em aço, com tratamento antiferrugem. E nós vamos estar vendendo, só nessa promoção... Esses três corpos? Os três corpos, por R$ 6.730.000. R$ 6.730,00 é uma cozinha de qualidade. Ele já falou, tratamento antiferrugem, tá? Agora, colchão. Se você está procurando colchão, aqui você encontra também no primeiro Salão de Móveis do Ponto Frio. E o preço está de arrasar. Olha só, por exemplo, esse colchão de cidade... Esse colchão é um colchão ortopédico, de solteiro, tá certo? E nós vamos estar vendendo ele por R$ 925.000,00. 925.000 cruzeiros. Dá uma olhadinha na espessura do colchão. Se der para mostrar aqui, por favor, tá? Olha a espessura, não é qualquer colchãozinho fininho, não. É ortopédico. Agora, se você quiser mais opções em cozinhas, você também pode encontrar aqui. Tem várias opções em móveis, para conjuntos estofados, salas de jantar, dormitórios, produtos para decoração, certo, Elcio? Tudo que pode decorar e pode montar uma casa. É enorme o espaço aqui, você vai gostar realmente. Dá um pulinho aqui a partir de amanhã. Eles estão terminando de montar o espaço, para você ficar confortavelmente, assim, bem instalado, para fazer suas compras. Olha só esse conjunto estofado que está em promoção. Esse? Esse é um conjunto estofado de três e dois lugares, tá certo? Com revestimento em tecido, com acabamento em madeira. E nós estamos vendendo os dois, as duas peças, os dois sofás, por 10,380. Muito bom. O sofá de três, mais o sofá de dois. Muito bom. Está valendo a pena mesmo você comparecer aqui no primeiro salão de móveis do Ponto Frio, para observar de perto as ofertas, que são incríveis mesmo. A gente vai entrar nesse estande aqui? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos dar uma olhadinha, o que tem de interessante aqui. É um estande voltado, basicamente, para cozinhas e estandes. E nós estamos também com uma promoção muito especial nessa cozinha, que a gente chama de Kit Cozinha Pronto. Então, é um armário de três portas, mais um armário de geladeira e mais o paneleiro, tá certo? E esse Kit Cozinha Pronto está saindo por R$ 1,990. Bom, deixa eu explicar direitinho para ele, ver se ele está focado. Ali, ó, três portas, mais o armário de geladeira e aquele ali é o paneleiro, tá? Esse, vamos repetir o preço. Esse está saindo por R$ 1,990. Não dá nem para acreditar, Elcio. R$ 1,990, o conjunto todo. Não é uma peça só, não, gente. É preço de fabricante, né? É, eles estão vendendo aqui produtos de linha ou mesmo produtos que vão ser lançados daqui a 90 dias nas lojas. De 90 até 180 dias para começar a comercializar normal esse produto. Ih, a gente se perdeu aqui. Bom, de repente, você passa aqui amanhã, a partir de amanhã eles já estão abertos. Fica até o dia 4 de abril, esse primeiro salão? Até 4 de abril, de segunda a sexta, das 10, das 14 às 22 horas, sábado e domingo, das 10 às 18 horas. Fica na marginal do Tietê, entre as pontes da freguesia do O e do Piqueri, certo, Elcio? O telefone daqui, para qualquer informação, é o 261-7555. É o primeiro salão de imóveis do Ponto Frio. Vale muito a pena você dar uma passadinha aqui e conferir o que tem de imóveis. É muito legal. Obrigado.